Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente, trazendo mais um vídeo. Quero, mais uma vez, responder perguntas de inscritos. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos. Ajude com que outras pessoas também venham abrir seus olhos e sair das unhas desses falsos pastores e instituições religiosas, que não são mais igrejas, mas verdadeiras empresas, porque almejam somente o lucro. Faz muito tempo que deixaram de realmente querer almas, ajudar pessoas, mas buscam, a maioria delas, o lucro. Bem, se inscrito perguntou sobre o líder nacional da Igreja da Graça, que é o Jaime de Amorim, e como ele é como líder, como quer trabalhar com ele. Bem, eu fui pastor no Rio Grande do Sul, não trabalhei diretamente com ele, assim, em grau de hierarquia direta, mas ele sim mandava em todos os pastores, e acredito que ainda continua mandando a nível nacional, abaixo do R.R. Soares. Eu tive duas reuniões com ele, como pastor, ele fez duas reuniões aqui no Estado, com todos os pastores do Estado. Pela fala dele, pela atitude dele, o que eu pude sentir é que era um líder compreensivo, até então, nada fora do que deveria ser, como o Evangelho admite, pede que seja, um bom pastor. Mas, colegas que trabalharam em São Paulo, que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, que eu trabalhei junto, que foram pastores junto comigo, pela fala deles, eu posso me basear no que eles me falavam, e comentavam com os pastores, é que não era bom trabalhar com ele lá em São Paulo, por ele ser uma pessoa muito dura, uma pessoa que se tiver que xingar o pastor na frente dos outros, ele vai xingar, se ele tiver que te tirar da tua igreja, porque tu não bateu uma meta, ou alguma coisa assim, ele vai fazer. Então, os pastores não gostavam de trabalhar com ele, por ele ser essa pessoa, por vezes, truculenta, de não ter muito esse amor no coração, que parece que ele tem quando ele prega na televisão, ou até mesmo quando ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente, as atitudes dele e tudo mais. Então, diretamente, se eu não posso falar, posso falar esse comentário com que outros pastores me falavam, que então não gostavam de trabalhar com ele. Assim como o pãozinho de queijo, se tiver que ofender alguém, xingar alguém na frente dos outros, um obreiro, alguém, ele faz, é muito, cobra muita questão de meta, de dinheiro dos pastores, se tiver que xingar na reunião de pastor, ele vai xingar, uma pessoa que não tem muita misericórdia no coração, se o pastor está enfrentando algum problema, alguma situação, querer falar com ele, ele não dá muita abertura, teve até um incidente de um colega aqui do Rio Grande do Sul, que teve um problema, foi até São Paulo para conversar com ele, ele nem atendeu o pastor, nem quis saber o que o pastor estava enfrentando, o que estava acontecendo, qual a situação, fez o pastor ficar esperando e nem lhe atendeu, então é uma questão assim bem complicado, se Jesus disse que é para o pastor ter amor, ter esse espírito de bom samaritano, esse cidadão, pelo que os outros me falaram, outros pastores, então não tem, não seria um bom samaritano, mas fica aí esse vídeo, então espero que tenha respondido, se você que é pastor, que trabalhou com ele em São Paulo, pode deixar o seu comentário aqui, qual foi a sua experiência, se o que os pastores aqui no Sul falavam é verdade ou não, então deixa o seu comentário aí, ok? Forte abraço então, até o próximo vídeo e até lá!